Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente, olha, já estamos com uma escada aqui, por quê? Vamos mexer aqui na lavanderia, igual eu falei pra vocês, né, no vídeo anterior. Hoje a gente vai aproveitar, porque eu vi, gente, que essa semana vai vir mais chuva, então a gente quer aproveitar antes que chova, né, a gente pretende colocar a telha aqui, a gente inclusive aqui na casa, na verdade, tinha até essa trilha, ó, só que a gente não quis, por quê? O Gê comprou uma daquelas transparentes, sabe, porque a nossa intenção não é escurecer, gente, porque sem escurecer a lavanderia, automaticamente vamos escurecer a cozinha também, e não é uma coisa que a gente queria, a gente queria mesmo só pra tampar a chuva, sabe, não é nem a poeira, não, mas pra tampar a chuva. E aí, vamos gravando tudo pra vocês agora, é, agora o Gê vai lá embaixo, ver se tem algumas madeiras, enfim, daí eu vou levando vocês com a gente aí no nosso dia, tá bom? Espero muito que vocês gostem, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora, e aproveita pra acompanhar também no Instagram, tá bom? Fica aparecendo aqui na telinha, o link fica na descrição do vídeo. Então, sem enrolação, vem com a gente. Bom, pra quem nos acompanha, já tinha visto, né, que aqui é assim, gente, olha, aberto. E aí, a lava-louça tava ficando aqui, mas a gente tava tampando, porque quando chove, respinga, né, respinga bastante água, então não dá pra deixar sem. Só que a nossa intenção, gente, é cobrir só aqui. Esses vão, eles vão ficar abertos, e daí a gente vai ver se vai continuar molhando, como é que vai ser, né, porque não dá pra tampar os vãos, né, teria que ser de tijolo mesmo. Eu não entendi por que que fizeram, né, essa abertura aqui, deixando a lavanderia menor. Mas, enfim, essa escada é daqui do condomínio mesmo, o G pegou emprestado, porque a gente nem sabia que aqui tinha escada assim pra pegar emprestado. Se não, a gente ia ter que pegar do meu pai, daí ia ter que ir lá buscar, trazer na caminhonete, porque é uma escada bem grande. Mas essa aqui também, ela aumenta, sabe? E vai super suprir a necessidade. E nossa intenção é trocar, igual eu falei pra vocês, passar essa pra lá e trazer a outra pra cá. Nossa, gente, não vejo a hora de estar na nossa casa pra gente conseguir embutir todas essas máquinas, ficar bem bonitinho, né, na cozinha embutida, fica lindo. Mas Deus sabe o tempo certo pra tudo, né, inclusive vocês estão perguntando muito o que que deu a casa, a gente vai fazer um vídeo explicando pra vocês tudo certinho, tá bom? Mas é isso. Então, por hoje, a gente vai fazer isso, aí depois que o G acabar eu pretendo dar uma lavada, né? Enfim, deve ficar muito melhor, gente. A lava-louça aqui, ó, mais perto, né, pra gente sair da cozinha. E é isso, vamos ver o que que a gente vai conseguir fazer. Bom, gente, viemos aqui nessa parte. Por quê? O G disse que precisa pegar madeira, né, amor? É, tem que pegar a telha em cima da madeira, né? É, não sei, não entendo. Pegar a parede, tem que pegar a telha na parede. E, gente, olha esse sol, cara, nossa. Hoje ia ser a estreadinha da câmera, né, mano, na piscina. Mas por causa da tatuagem a gente não pode entrar. Só daqui a um mês. Ai, gente, que sacanagem, olha que tá limpinha, olha que delícia. A gente ia gravar com a GoPro, né, a gente nunca gravou ainda assim, na piscina. Mas, enfim, né? Epa! Quando quer espirrar e não vai, filho. Mas é isso, hoje é isso que tem pra nós, arrumar o telhado. É o que nos resta. Onde você tá indo aí, Lorenzo? Não vai caber você aí, não. É, cabe não. Melzinha, quer todo mundo participar. Gente, eu nem sei o que que tá gravando, amor. Escureceu toda a tela aqui. Ela apaga, senhor. Não, ele tá nervoso que ele quer ir aí. Você acredita nisso? É, vim pra ela, sei. Ih, já tem pra ir. Não, vai hoje de novo, gente, entra no corão. Ih, mostrou pra ter a cabeça aí. Ai, as costas. Ih, tá escuro. Eita, aqui não dá pra ver nada, gente, olha lá. Também não. Ah, tem umas madeiras aí, né, duas. É a mais que deixa muito grossa. Olha a outra, tem que ficar de olho. Melzinha. Bom, não tenho, é... A gente não tem aqui madeira comprida, né? Eu tive que pegar dois pedaços assim e emender eles aqui. Isso aqui vai ficar lá na frente. Uma parte vai ficar apoiada na parede, uma parte vai ficar solta, né? Vai apoiar só de um lado, do lado de lá e do lado de cá. E aí, agora eu vou emendar essa madeira aqui pra ser o apoio da telha. E vou levar lá em cima e levar a telha e pregar lá em cima. E no vídeo anterior eu tinha comentário que tinha comprado um negócio pra tampar a máquina. E é uma telha, gente. Comprei essa telha aqui, ó. Telha clara. Até comentei cada... Que ela falou assim, nossa, é que é caro, né? R$70,00 cada telha. Nossa, se a pessoa for cobrir com... Só com essa telha, hein? Fica muito caro. Até comentei com ela, ah, mamãe, essa telha é ruim, né? Porque, olha, ela é muito fininha. Ela é estilo a telha de amianto, né? Ondulada. Mas ela é muito fina. Então, pra você cobrir uma casa inteira com ela, não é recomendado, né? Porque... Isso aqui, com o tempo, o passarinho costuma comer essas fibras, entendeu? Ele vem, começa a bater o bico aqui e furar elas. Pra tirar as fibras da telha. Eu já vi lugar que eles furaram. O passarinho furou. Então, ela é indicada só pra você ter um ponto de claridade no meio do telhado, entendeu? Você faz o telhado normal e coloca uma no meio pra ter claridade. Então, eu vou subir ela lá, colocar ela lá. O bom é que ela é levinha. E foi a única que eu achei, assim, clara, né? Pra colocar lá. Eu queria aquelas... Essa aqui, acho que ela é de 1,44, eu acho, de largura. Eu queria umas menores, mas não tinha. Então, bora levar essa. Bom, já tá tudo aqui. Agora eu vou subir a telha com as ferramentas lá pra cima. E essa escada, gente, aqui do condomínio. Eu tive que pedir as uma escada emprestada pra poder subir. Ah, você tá matando? Aham. Eu vou subir, você vai me entregar nas... Eu? É. Ué, mas você nem separou elas, não? Você parou o quê? Olha, você parou lá em cima, né? Como é que eu ia subir ela? Aí agora só chega. Ué? Ué, mas você já abre que subir o negócio? E aí, você vai subir o negócio? E aí, você vai subir o negócio? Vamos, vamos subir lá. E agora tem que andar com cuidado aqui pra não quebrar, né? As telhas tudo, senão tem que trocar todas as telhas da laje. E a casa é de laje, aí você coloca essas telhas. Provavelmente pra já evitar que dê goteira, né? Agora eu tenho que ir andando aqui, aonde tem as madeiras, né? Que aqui... Onde tem cada parafuso desse tem... É onde tá a madeira, né? Então, tem que andar nessa reta aqui, que aí faz menos esforço, e não quebra. Será que essa telha é grossa? Então, ela não vai quebra. Agora eu vou parafusar essas madeiras aqui. Ai, deixa eu chegar aqui. Vou parafusar aquela ali, e vou parafusar essa aqui. Tô fazendo do jeito diferente, que não era pra fazer assim, né? Eu tinha que ir colocar o telhado lá por baixo, lá encostado naquela... naquela paredinha ali, né? Só que aí eu teria que colocar a telha, cortar a telha, e ia ter que colocar essas paradas aqui, de lata assim, ia ter que colocar em volta tudo aqui, para a água não escorrer na parede, ia ter que furar aqui, para colocar as madeiras aqui, nessa parede aqui, naquela lá. Não lá, não lá, era só apoiar em cima daquela parede, mas aqui eu ia ter que furar a parede, para colocar a madeira, né? Para pregar a madeira assim na parede. E aí, ia fazer buraco na parede, como a casa não é nossa, não vou fazer buraco nas paredes, né? Depois tem que ficar tampando tudo. Então, vou fazer aqui por cima, se der certo, e a água não vinha ali, depois vou gravar lá de baixo, se não vinha de lá para cá, aí eu deixo assim, agora se vier, eu vou ter que ir abaixar a telha. Só que aí vai dar muito mais trabalho. Então, vamos tentar assim primeiro. Gente, enquanto o jeito é lá em cima, eu tô aqui adiantando o almoço, olha, vou fazer batata, aí aqui eu coloquei uma batata para cozinhar, que eu vou fazer um purê para o Lorenzo, né? E para a gente, vou fazer aqui, ó, esse que eu tirei para o Lorenzo também, é uma sobrecoxa, só que eu tirei o osso, vou refogar para ele bonitinho. E aqui, olha, sobrecoxa com maionese, gente, que uma delícia. E aí, olha, eu vou colocar agora essa batata aqui também, duas batatinhas, e vou fazer essa abóbora aqui para o Lorenzo e para a gente também, se a gente quiser. E ele dormiu, daí eu aproveito para vir aqui adiantar o almoço, né? E agora eu coloco ele para fazer, rapidinho, fica pronto, gente. E vou fazer um arrozinho para ele também, para a gente que já tem arroz, para ele eu vou fazer um novo, e é isso. Delícia. Aí eu já vou colocar a carne dele também, que aí eu vou processar nela, fazer um molho, fazer um franguinho com molho. Tem tempo que não está. E aí, vou tirar aqui os lixos, daí eu vou juntando tudo aqui, gente, as louças, né? Depois eu coloco lá na louça. Mas daí agora eu vou tirar os lixos daqui, enfim. Então, bora aí. Bom, gente, aqui já está o frango, a abóbora, já coloquei tudo de uma vez. E ó, está lá no fundo. E, ainda mais é isso, o frango eu coloquei aqui, está ali para assar. E é isso. E daí eu estou no meu brigo, com esse aspirador, que tem que estar na sala, né? Que era para limpar o pó da sala. Mas ele já nem pôs, está limpo. Deixa eu colocar de novo aqui na sala. Tem pausa. É que ele está temando. Eu até tive que fechar a porta de hielo, mas já abriu. Porque ele estava indo lá para dentro. Retomar a limpeza. já ficou brilhando. Estão cheios de pó. Bom, já fiz uns buracos aqui. Uma buraca mais fina, agora eu vou fazer com a broca mais grossa, que é, que vai ficar os parafugos. que vai ficar os parafugos. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Gente, fiz o purêzinho aqui do Lorenzo Carlinho Carlinho E aí 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 Vamos ver Gente, gente E aí 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 Gente, então agora vamos colocar aqui detergente no chão. Dá uma esfregadinha. Lorenzo, já vai querer ir lá pegar os... Ai, fiz um molhado. Vamos embora, amor. Gente, eu coloquei vocês aqui fora. Vamos ver se vai dar pra ficar, hein? Se o Lorenzo vai deixar. Vamos ver se o Lorenzo vai deixar. Não é. Lembra aqui, tá? Já vai. Every change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season, lives outside a status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I, baby, you and I just start living now. With the whole world at our feet. We could say all we could... Eis que a bateria acabou, gente. Aí a gente parou tudo pra trocar. E então, a gente vai pegar a espécie ali, a gente vai deixar de uma vez. Ali também é um pouquinho detergente. Tá mais sujo pra cá, ontem eu passei um problema ali. É, você passa o pão ali, tá sujo. Aí você passa o pão. É, só deixa a água aí. Não precisa... É, esfregar, jogar a defesa. Tá, não sei, sua mão. Tá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora a gente pode passar isso aqui. E colocar a máquina aqui, né? A de lavar roupa. Ah, eu nem mostrei. Acho que eu não mostrei, né? Como é que ficou. Ah, eu mostrei. Ficou uma hora. Tinha até esquecido. Então é isso. A gente vai agora tentar secar. E depois essa parte dali. A Laurence tá aqui se divertindo, gente. Molhou prazer. Tchau. 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 Gente, eu tentei empurrar. Ah, mas parece que os caras grudaram. Tchau. 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 Podia também não tá conseguindo. Tchau. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Pronto gente já finalizamos Ei, o Lorenzo, ele se usa muito mais, mas esse aqui a gente passa e caiu nele. É, ficou pro alto, então. A Yama, como é que a gente vai tirar do negócio? Ah, eu vou arrastar e a gente tira aí. Agora eu não sei, mas nós vamos tirar. Tchau, tchau. Bom, então, ficou assim. Agora vamos finalizar aqui. Achei que ficou bom, né? Ficou mais perto da cozinha pra gente poder usar. Ficou melhor. E a de lavar roupa a gente usa menos. Tá aqui a gambiarra pra ligar. E, gente, não sei o que que tem lá naquela tomada que era só ligar a tomada ali, cara. Era fácil. Só ligar a tomada ali. A gente liga e não funciona. Não sei por quê. Desde o dia que a gente mudou, né? Eu abri aqui pra ver o que que tinha. O seu nome não fez, mas não ligou? Não, não sei por quê. É, eu desmontei a caixinha, abri, aí tava todos os fiozinhos, tudo certinho, tudo encaixado, bonitinho. Ah, de cima nem liga. É, é grosso esse fiozinho. Então, não sei o que que tem. Ah, os dois eram, porque você trocou. Foi. Lembra que você trocou? É, eu abri o buraquinho. Não tinha, né? Uhum. Não dá. E eu não sei o que que é. Não sei. E a gente testou outras coisas também, não. Nada funciona. É. É. E aí eu falei, ah, não sei onde que é o... Onde que tá arrebentado, onde arrebentou. Então, a gente usa extensão, mas aí a gente liga a cada hora uma. Quando a gente liga a máquina, é só a máquina. Quando liga... É, não tem um, como as duas são correntes, puxa muita energia. Né? E sair água também, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, uma tira a água da outra. Então, não tem condição de usar as duas juntos. Então, a gente vai na boa e velha extensão, como sempre. É, provisória, se Deus quiser. Né? Até hoje não estragou, acho que não estraga, né? Ah, é, a máquina tá todo o tempo. Né? Ah, ficou bem melhor assim. Como você fala? Assim, é. Ficou bem melhor. Tem um taler de barra do tanque. Tá bem, não. Fiquei andando a traidade. A gente tá se divertindo aqui, Sussu. Molhando os pés. Gente, estamos aqui, colocando na hora e no tirão. Né? Olha, gente, essa lavoura, ela é tão grande, que a gente coloca prato, vasilhinha, tudo. Peraí como ela tá hoje, barraiada de coisa. Daí eu vou... Vou colocar a sua filhada, né? Olha só. Daí agora, eu vou ver aqui na cozinha. Essa aqui não vai, porque tá meio durinho. Aí aqui, ó, vou dar uma limpada pra ver se tem mais coisas pra ir pra lá. E eu acho que acabou, mas não foi ainda não, que eu só vou ter certeza aqui se foi tudo. Prontinho, gente. Olhem a praticidade. Essa daqui eu lavei, ó, rapidinho. E, ó, pia tudo limpinho. Cozinha, plim. Ó, organizadinha. E a lava-louça tá aqui lavando. E a lavandeira, então, ficou assim, ó. Daí agora eu vou dar banho no Lourenço enquanto ela lava a louça. Nossa, muito prático. E olha o tempo aqui, gente. Fechando já. É, quando eu tava mexendo, ó, o sol escalando agora. Eu falei que você deixava pra poder de tarde, tá vendo? Se tivessem escutado. Bora, vou dar banho no Lourenço. Gente, começou a cair mó chuvão agora de noite. Nossa, tava tão calor, tão calor que tava precisando mesmo chover. E agora eu vou lá ver se vazou alguma goteira lá no telhadinho, né? Bora lá ver. Bora lá ver se vai vazar. É. Até agora não. Vamos ver se vai dar alguma goteira ou se vai vazar nos cantinhos. Eu acredito que não vai vazar. Se não escorrer aqui nessa parede aqui pra pingar na máquina, tá bom. E se ela não vir de lado, de lá pra cá também, tá ótimo. Mas eu acho que não vai molhando. Ah, agora tá fazendo barulho. Não. Molhou não. Deu certo. Né? Nós queríamos já ter feito assim, né? Quando fez a casa e não deixar essa abertura aqui. Talvez fechar e deixar só essa aqui só. Bom, hora de encerrar mais um vídeo aí, né? Foi um dia aí bem, bem corrido aí que a gente conseguiu mexer lá na lavanderia, né? Conseguiu colocar o telhadinho lá. Conseguiu colocar a telha lá, né? Fazer o telhadinho. Trocamos aí a lava-louça. A gente se adaptou melhor agora com a lava-louça mais perto da porta da cozinha, né? Que é só chegar com as vasilhas, já abrir e já colocar lá dentro. A outra era... Quando ela ficava do outro lado, ficava mais ruim. Parecia que a lava-louça tava longe, né? Pra gente mexer. Foi melhor. Ali parece que ela tá praticamente dentro da cozinha, né? Sim. Ficou bem melhor. E... Eu amei. E ainda bem que não molhou. Já testamos. Né? Ainda bem que a gente testou, né? Choveu. Acabou que deu pra testar se ia molhar ou não. Ficou com um pouco caído, mas... Deu bom até agora. Né? E é isso. Encerrar mais um vídeo aí. Que esse vídeo já ficou enorme. Tô aqui terminando de editar. Então... A palavra-chave vai ser... Mudança. Porque a gente mudou. E a lavanderia, né? Trouxe lava-louça pra cá. Máquina pra lá. Enfim. É muita máquina. Muita louça. Mas, enfim. Deu certo. Então, um big beijão pra você que assistiu até o final aí. Como a gente mudança. Um big beijão. Até amanhã no mesmo horário. Nesse mesmo canal. Se inscreve pra não perder nada. E se você tá vendo agora e já tá acabando de ver. Deixa seu like aí. Que é muito legal. Fica lá um monte de likes no vídeo. Então... Até amanhã. Tchau. E aí I'd run a thousand miles if I could run with you E do the same thing too